Bom dia a todos, quero em primeiro lugar cumprimentar o deputado estadual Fernando Capês, nosso presidente aqui na Assembleia Legislativa, e que nesse momento preside essa sessão solene, cumprimentar também sua excelência e o vice-almirante Glauco Castilho de Alantônia, e iníssimo comandante do 8º Distrito Naval, saudar também o contra-almirante intendente Agostinho Santos do Couto, em nome dele saudar os demais oficiais, praças aqui presentes, saudar todos os amigos presentes hoje nessa solenidade. Quando o presidente Capês nos convidou para esse evento, em homenagem à Maria do Brasil, eu não pude me furtar de estar presente, não só pelo fato de ser policial militar, portanto militar estadual, pelo fato, pela amizade que nós temos com o almirante Castilho e com demais companheiros da Marinha, mas pelo fato da importância dessa solenidade. Eu assisti com atenção o vídeo sobre a Amazônia Azul, e também lembrei de outros fatos que a Marinha participa ativamente, em tempos de paz, principalmente no socorro de pessoas que sofram problemas em catástrofes, acidentes, da importância do serviço da Marinha do Brasil. É uma importância histórica, eu estava até conversando com o almirante Castilho, sobre a participação da Marinha na Segunda Guerra Mundial, onde mais de 1.700 vidas de marinheiros foram perdidas, em nome da liberdade, em nome da democracia, isso nunca é lembrado. Eu, como gosto muito de história militar, em particular da Segunda Guerra Mundial, nós sempre falamos muito sobre a Força Expedicionária Brasileira, lembramos a participação e a morte de 458 militares do Exército, oito da Força Aérea que morreram em ação na Itália, mas a participação da Marinha, que foi uma participação de suma importância e com muito mais sacrifício, muitas vezes ela é deixada até de lado. É interessante isso, talvez até por uma falha de explorar da nossa parte, na parte histórica, só no navio, no Bahia, ao final da guerra, mais de 300 homens morreram, acho que de toda a tripulação, não sobraram nem 10 homens daquele acidente terrível. Mas dizer da importância do serviço dos senhores e senhoras. Os senhores fazem parte da segurança nacional, desde que o Brasil é Brasil, a Marinha mais antiga das armas, a exploração dos mares, o combate, a ajuda, sempre foi, por parte da Marinha, a mais antiga das armas. Lembrando que, no Brasil, ocorre um fato muito estranho. Nós, daqui no Brasil, não só não cultuamos a nossa história, não só a história militar, a história no geral, mas nós não valorizamos aqueles que defendem o cidadão. Eu, como policial militar, estou vendo a tenente, como é o nome da senhora? A tenente Tamar, representando o coronel Zé Roberto, nosso querido amigo da Casa Militar, o secretário-chefe da Casa Militar, o sargento, nosso sargento-mestre, o nome do sargento me fugiu. Éder, que hoje comandou o nosso coral masculino. Nós, policiais militares, estamos numa luta diária, 24 horas contra o crime. Eu vi aí no vídeo, também, ele falou em pirataria. É a mesma luta. O crime, ele procura imperar em todas as maneiras. Ele procura crescer de todas as maneiras. O crime organizado está em todos os setores. E nós estamos irmanados numa mesma luta. Nós estamos irmanados numa luta contra o mal. Agora, aqui no Brasil, retornando ao que eu estava falando, nós temos uma contracultura, ou uma falta de cultura, chame como quiser. Quando nós falamos em militares, Almirante Della Antônia, ocorre uma coisa muito estranha. Quando você fala que é militar, acho que todo mundo já sentiu isso aqui, principalmente os mais jovens, em escola, na família, numa festa, vocês notem que alguns, eu vou dizer, menos esclarecidos, para não dizer idiota, eu vou dizer menos esclarecido, torcem o nariz. Mas esse cara é militar. Existe uma cultura de que nós, militares, não somos bem aceitos pela sociedade. O que é uma baita ignorância. Essa cultura foi criada, principalmente devido à Revolução de 64, onde houve uma ação naqueles anos, necessário ou não, mas é só a gente estudar, a gente vai notar que aquela ação foi pedida pela sociedade, principalmente pela imprensa que hoje critica. E houve uma ação que durou alguns anos, nós não vamos entrar no mérito se foi boa ou má, se foi necessário ou não, mas houve, aconteceu, muita gente foi exilada, e essas pessoas exiladas ficaram, é lógico, com muita bronca dos militares. E quando voltam com a anistia, a primeira coisa que eles falam, nós precisamos mudar tudo o que nós tínhamos. E o principal foco, o principal alvo de ataque dessas pessoas, foram os militares. E simplesmente atacaram por atacar, sem qualquer base, sem qualquer objetivo. A ideia era mudar o que existia. E nós, militares, fomos os alvos disso. Nenhum dos senhores aqui, nenhum dos senhores, principalmente talvez o almirante, os oficiais mais antigos, tenham entrado na década de 70 na Marinha. Mas os outros aqui são muito mais jovens. Mas notem que quando os senhores falam que são militares, os senhores já são relacionados à ditadura, à tortura, e outros absurdos que dizem da gente. Dizem por quê? Porque nós incomodamos. Dizem por quê? Porque essas pessoas, que queriam as desordens nos anos 60 e 70, hoje, muitos deles estão no poder. Muitos deles estão no poder. E vem falar em democracia, vem falando uma série de coisas que eles combateram como guerrilheiros, como pessoas de grupo armados. E essas pessoas, que pegaram em armas, hoje usam o seu mandato para tentar desvitorar a ordem novamente. Vejam o que aconteceu. Nós tivemos uma presidente deposta, nós estamos com dezenas de políticos presos, nós estamos com pessoas que se diziam, que inclusive participaram de guerrilhas, hoje presos por formação de quadrilha, corrupção, bandido, bandido e bandido. São essas pessoas que querem nos atacar. Por isso que eu quero dizer aos senhores e senhoras o seguinte, continuem firmes na missão, não abaixem a cabeça, não deem ouvidos para essas pessoas que querem o mal. porque 90% da população, a grande maioria da população, a esmagadora maioria da população, quer o bem-estar do país, quer a segurança do país. E são os senhores que representam essa segurança nos nossos mares, nos nossos rios, nas nossas bacias hidrográficas. São os senhores que trazem a comunhão e o progresso para o Brasil. Haja visto que, inclusive, estamos procurando expandir a nossa área marítima. E quem faz isso com maestria? Os senhores. Então, não se deixem abater por comentários contrários à nossa missão. Não mudem, não mudem a disciplina, a hierarquia, as missões estabelecidas por causa dessas pessoas que querem justamente isso, nos dividir, destruir, minar as nossas instituições. Na polícia militar, nós estamos passando uma fase terrível, terrível, por causa de barulho de... Os senhores estão sentindo de previdência, por causa de WhatsApp, por causa de Facebook, porque as pessoas usam as redes sociais também como uma arma poderosa para causar instabilidade na tropa. Nós estamos passando por uma fase terrível por causa disso. Então, estejam juntos ao comando, estejam firmes na missão, não esmoreçam. Vamos procurar manter as nossas tradições, mas vamos valorizar a nossa tropa também. E aqui nessa casa, os senhores têm deputados que estão alinhados totalmente com a Marinha do Brasil. A começar pelo deputado Fernando Capês, nosso presidente, que tem uma postura muito correta nesse aspecto. E temos aqui oficiais de polícia militar, temos delegados da polícia civil, temos pessoas de ótima índole, temos também quem não presta, quem vem aqui dar trabalho. Mas temos aqui, a grande maioria, pessoas que querem o bem da nação. Pessoas que querem fortalecer nossas instituições. Pessoas que querem o progresso nacional. E os senhores são uma peça fundamental para isso. Então, esse motivo dessa missão hoje aqui nessa casa, não só homenagear a Marinha do Brasil na figura do almirante Tamandaré, e uma forma de dizer a todos que muito obrigado, mas uma maneira de dizer aos senhores que nós estamos juntos nessa missão. Os senhores têm deputados aqui que representam as polícias militares civil, as forças armadas. Os senhores têm pessoas aqui totalmente amigas das instituições que fazem o bem para a nação. Tenho certeza que existem pessoas que fazem mal, que reclamam, sim. Mas a grande maioria, a grande maioria, a esmagadora maioria é constituída de pessoas que querem o bem. Basta que essas pessoas se apresentem. Edmundo Burke já falava lá no século XIX que para o bem, para o bem vencer, para o bem conseguir resultado satisfatório, basta que as pessoas boas se calem. E foi isso que nós fizemos ao longo dos anos. Foi isso que nós fizemos. Nós ficamos calados e eles foram crescendo, crescendo, mas isso vai mudar. Nós não ficaremos mais calados. Nós estamos atentos, estamos agindo, estamos usando todos os meios competentes para nós não deixarmos o Brasil prosseguir no caminho que ele estava, num caminho total de desordem, num caminho total de contradição às coisas boas. Parabéns a todos, parabéns à Marinha do Brasil, estejamos alinhados e tenham certeza que a vitória sempre será nossa. Deus abençoe a todos. Aplausos